A Biblioteca Pública Municipal de Laguna, Romeu de Ulissea, está de mudança. De forma temporária e em caráter emergencial, está localizada no bairro Progresso. Porém, o acervo deve voltar para o Centro Histórico. O local onde a biblioteca está instalada hoje não oferece boas condições para receber turistas e a comunidade local. 6.455 pessoas estão cadastradas como leitores. A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação elaborou o projeto de revitalização. O valor da obra é de R$ 276.363. Atualmente, está sendo realizada a licitação de imóveis para o novo prédio, que deve ser entregue no mês de junho.